No pain, no gain, never stand down, made our own way Na verdade, exclusiva para os top 100 da temporada Então eu fiquei entre os top 100, então eu fiquei altos feliz, né? E vamos lá, tomara que a gente tire alguma carta elite Porque faltam, na verdade, a metade das cartas elites totais, né? Eu tenho 4 e faltam as outras 4 Que é o Pirata, o Vlad, o Garuda e o Casper, que é a nova elite Que tem o Magic Piercing, né? A magia perfurante Que é uma carta que talvez ajude bastante Contra os counters azul, que é o que está mais me quebrando Principalmente a doutora com aquele anel lá Que dá refletir magia e escudo mágico, né? Porque ela já tem escudo mágico E aí pra matar ela com doença Precisa dar 15 de dano mágico pra matar ela numa pancada só Então é bem complicado E o Casper facilita porque ele precisa bater só 8 nela e ele mata, né? E não precisa de doença, né? Então tipo, ajuda pra caramba Então tomara que a gente tire Eu tenho aqui 258 pacotes de cartas elite 6 pacotes da novidade 3 pacotes clássicos, 7 pacotes elite Que eu vou decidir no final desse vídeo Se eu vou abrir esse set ou não Porque eu consigo só a partir de elite garantida Depois de 27 pacotes Então pode ser que eu abra esse set e não tire nada E pode ser que eu abra esse set e tire alguma elite, né? Então eu fico naquela lá Tem um pacote da temporada lendária Tem uma temporada passada de 56 presentes de Ariane Vamos abrir primeiro esse pacote aqui da temporada lendária Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui, né? Vem pelo menos uma carta elite Épica ou lendária Essa ali vai ser provavelmente a época que veio, né? Vem mais nada de bom Beleza Certo Vamos agora pros presentes de Ariane Aqui 56 presentes de Ariane Tomara que venha alguma coisa interessante Das cartas novas que foram lançadas Eu queria aquele espelho da verdade Porém, 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 porém Ele não é assim tão interessante assim, né? É interessante Opa, veio uma lendária Uh, lendária nova Nossa, agora eu gostei, velho Agora eu curti, velho Porra, aí sim, velho O gatinho aqui do país das maravilhas Da Alice do país País das maravilhas Que tem... Ele tem pouca vida e pouco ataque, né? Mas ele tem destruição de armadura e tem vigilante, né? Bem interessante isso Pro costume também conseguimos essa... Esse tanker do amarelo aqui Que é muito interessante, né? Eu já tenho até uma galera jogando com ele, né? Que já tirou ele Esse tapete aqui Que quando você coloca uma equipe de armadura nele E o cara... O adversário quebra essa armadura E você ganha dois de cristal Então é legal pra segurar o jogo E ganhar cristal Ainda mais que ele bate de caos, né? E tem armadura encantada Então ele fica com uma baita de uma armadura Aguenta muita pancada Dependendo da armadura que você colocar Ele praticamente tanca um golpe De um cavaleiro gato com bota, né? Por exemplo, assim Praticamente Bem interessante esse detalhe O que mais a gente tirou aqui? Nada de muito, muito útil A gente tirou também Peraí, cadê agora? Essa carta daqui Que também é um encounter do azul Né? Ele... Porque ele tem a cura, né? Ele dá a cura individual 3 7 dividido tem imunidade, né? Coloca um shield de repetir magia E você não consegue dar poison nele Pra matar ele, né? E aí contra deck mágico É uma maravilha, né? Mas não tem muita gente usando essa carta, não Vamos lá, próximo Nossa, que susto, velho Achei que essa aqui era a lendária nova Não Essa elite Essa... Épica nova Essa época nova aqui Que dá silence Alcançar Muita gente tinha Até alguém tinha colocado Num comentário No último vídeo lá Falando da sustentação Dessa carta aqui Não, não Era da lendária nova Da lendária nova Pelo dragão lanceiro, né? Se a gente tirar A gente pode até testar Tirar essa lendária nova Certo Aqui O que veio de bom? Não veio nada Aproveitou A gente também não tirou A luvinha A luvinha não O espelho, desculpa Ok A luva é o que mais vem, né, cara? Meu Deus do céu Abre aqui os últimos Nada de interessante Consegui, ó Algumas cartas épicas Legal Show de bola Beleza Vamos abrir agora Esses pacotes clássicos Vai que vem alguma coisa De interessante Aqui no pacote clássico Nada Não veio que vai ser interessante Nada Beleza Sobrou aqui Vamos abrir agora Os 6 pacotes Na novidade Porque pode ter a chance De vir Uma elite E isso seria Ah, não veio nada Ah, não veio nada Seria uma coisa muito boa, véi Se vier essa Uma elite Não veio nada de bom Beleza Vamos abrir esses 258 pacotes aqui A gente tirou só Uma lendária Foi uma lendária só, véi E foi a nova, pelo menos, né? Tá Nada de bom Nada de bom Nada de bom Nada Nada Ah, que tristeza, cara Opa Elite, 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 elite O que eu quero? Uma armadura da praga Pro verde Nossa, véi Não veio nada, cara Que decepção Elite, 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 elite Uh, lendária nova Essa aqui é uma lendária nova Eu acho que essa aqui Ela veio só pro branco Essa carta aqui Porque eu não vi Essa carta aqui Em outra cor Acho que ela veio Só pro branco E ela é muito interessante Porque ela serve, né? Pro Casper Porque o Casper Ele bate de dano mágico Tem o refletir magia Né? Tem dano de caos Então ela dá dano de caos E dá impacto mágico E dá furtividade, né? Cara Pro Casper aqui É uma combinação Bem interessante Tá Não veio nada de bom Nada de novo Você não fica decepcionado, galera Olha só, véi Veio Duas lendárias Até agora, véi Nossa, esse aqui é o vídeo Que menos veio lendária Eu fico até Com medo de abrir Elite, elite, elite Cara Que que eu quero, você? Oh Só porque Oh Opa Agora veio umas coisas interessantes Vamos ver o que que veio aqui Tá Nada E Nada Veio esse cara aqui, cara Ele é interessante Porque ele faz Basicamente a mesma coisa Que aquela lendária Que a gente Que eu ganhei antes Ali, aquela roxa O Mago da Masmorra, né? Só que ele é um pouquinho mais caro E é mais barato de upar, né? Mas é interessante Igual, né? Tá sim, dano mágico Sem de vida Com furtividade, né? Opa Só porque eu falei Que eu tava vindo lendária O que que eu quero com isso, véi? Opa Meu Deus Elite, vai Uma delas tem que ser Ó, mais um desse Meu Tirou uma sorte grande Nada Elite Ah, véi Nossa E a gente também não tirou O Espelho da Verdade, né? Só porque eu falei Que ele não era tão bom assim Não Nada Elite Ah, cogumelo rei, véi Nada Elite Elite Ah, véi Que droga Que droga Não vem nada de útil, véi Que coisa E acabou Deixa eu só Deixa eu abrir aqui Seja Elite Não Uma Elite Uma Elite Boa 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 Aí sim Boa, cara Tiramos o Pirata Meu Deus Que maravilha, cara Combinar o Ultrapassa Com mais alguma outra coisa Vou pensar ainda no caso O que que eu vou fazer Mas, cara Boa Boa, véi Nossa Nossa, véi Vou até olhar se não tá aberto agora Já, véi E Uh, tá aberto agora Sabe o que significa, galera Que amanhã tem vídeo do Pirata Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Tamo junto, galera Falows E fui